Eu quero ver minha galera agora curtindo bem gostoso comigo essa música E mais especialmente a todos vocês Levanta as mãos que eu quero ouvir Alô meu patrão Naldo Batista, arrocha o nó Se a minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Agora passei você vez Já passei na sua vida Tá todo escabe errado Da minha vida esqueci E pra você que fala mal de mim Tô nem aí É não chegou da voz Tô nem aí E pra você eu só tenho o que dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí Tá aí Se quiser sair eu saio Por quem me der vontade E a liberdade tá aí Tá aí Não devo nada a ninguém Seu dever Pode botar na conta da Radical Motors Que o cara paga tudo Meu xará é pesado Meu patrão Mácio Radical Motors Já passei na sua vida Na minha vida esqueci E pra você que fala mal de mim Tô nem aí Tô nem aí Só pra você Eu só tenho o que dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí Tá aí Se quiser eu saio Eu saio Por quem me der vontade Minha liberdade tá aí Tá aí Eu sou como o chico da loja Não devo nada a ninguém Pode botar na conta do Andermar Que nem paga, viu? Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Sucesso pra você Curtir, se apaixonar